A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 14 versículos 12 a 16 e 22 a 26 No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse Ide a cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar O mestre manda dizer onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com meus discípulos Então ele vos mostrará no andar de cima uma casa, uma grande sala arrumada com almofadas Ali fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito E prepararam a Páscoa Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção Partiu-o e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é meu corpo Em seguida, tomou cálice, deu graças e entregou-lhes e todos beberam dele Jesus lhes disse Isto é o meu sangue, o sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Em verdade, vos digo Não beberei mais do fruto da videira Até o dia em que beberei o vinho novo No reino de Deus Depois de terem cantado o hino Foram para o Monte das Oliveiras Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos celebrando hoje A festa de Corpus Christi Nosso Senhor instituiu a Eucaristia Na tarde e noite da quinta-feira santa Na véspera de sua paixão A igreja Toma o fato da instituição da Eucaristia E celebra este fato No dia de hoje Dia de Corpus Christi Solenidade do corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Para colocar em relevo a importância da Eucaristia Para que nós façamos esse culto público De Jesus e Eucaristia Daí as muitas procissões de Corpus Christi Que acontecem pelo mundo inteiro no dia de hoje E para que nós vivamos o mistério da Eucaristia Alimentando-nos de Jesus E tornando-nos também sustento, alimento para os outros na caridade Tornando-nos, podemos dizer assim, comunhão Para as outras pessoas Que recebem muitas vezes a nossa presença Nós que somos alimentados com corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia Como viver o dia de hoje Participando intensamente da vida da igreja Da santa missa Das procissões eucarísticas E tornar eucarística a nossa vida Quer dizer, doação de vida Ação de graças, alegria Entrega da própria existência Em benefício de Deus e das outras pessoas É a palavra de vida eterna Ação de graças, alegria Ação de graças, alegria Obrigado.